Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Aquário, eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de Fevereiro. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao Universo. Só uma pequena informação, estes dois últimos dias eu não coloquei vídeos nos canais, porque se vocês repararem, eu estou num sítio diferente. Eu como tinha um quarto vazio dentro da minha casa, eu andei a renová-lo, a pintá-lo, a colocar as coisas cá das filmagens para ter um espaço único e exclusivamente como um escritório de trabalho. Por isso o facto de não ter colocado vídeos no fim de semana foi exatamente por causa disso, porque andei a alterar a casa e então não tive qualquer disponibilidade no meu tempo. Vamos ver o que é que a Espírito Ordade vos quer comunicar em relação ao vosso mês de Fevereiro. Como eu ainda agora vos falei, lembrem que são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem sempre aquilo que vocês sentirem que enquadra à vossa energia, ao vosso momento, tudo o resto soltem ao Universo. Antes de mais, quero agradecer a todos vocês pelo vosso apoio, pelo vosso carinho, a vossa dedicação para comigo, para com o canal do YouTube e o canal do TikTok. Gratidão profunda às pessoas novas que encontram este conteúdo pela primeira vez. Sejam bem-vindos, o meu nome é Susana. Convido-vos também a fazer parte da grande família que é o Spotlight Tarot, tanto no TikTok como no YouTube. O nome é igual. Vamos invocar os nossos seres-luz para não demorar muito, que esta mensagem pode demorar um bocadinho mais. E vamos ver o que a espiritualidade vos quer comunicar. Meus queridos seres-luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, crevins, mestres ascendidos, para que toque no meu coração, na minha intuição e seja apenas o veículo, o canal da comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome do coletivo de Aquário, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Eu vou tirar a energia principal para o vosso mês. Vamos ver qual é a vossa energia principal e depois vamos nos localizar em diferentes pontos da vossa vida, como trabalho, finanças, relacionamentos e espiritualidade. Primeiro, vamos ver a vossa energia do mês. português. Uau, vocês têm o arcanjo Raguel, que traz justiça, harmonia e soluções. Lindo. É quase que não se trouxesse uma energia de equilíbrio ou de... Reconstruir... Reconstruir... Não é restruir, como é que se diz em português? Reconstruir. Gente, eu peço desculpa que às vezes o meu português falha-me. Reconstruir equilíbrio, justiça ou trazer soluções que tragam equilíbrio, justiça durante o vosso mês de fevereiro. Interessante. Vamos ver as energias das vossas áreas. Primeiro quero ver a vossa energia. Como vocês entram no mês? Mostrem-me, por favor, como é que entra o mês. Aquário, a entrada do mês de fevereiro. Uau! Contemplação. É como se vocês estivessem a avaliar, ok? A carta da contemplação é como se fosse a carta do ermita. E a carta do ermita é quando nós sentimos que temos que fazer uma maior interiorização ou uma maior reflexão, uma maior calma, avaliação, para agir com prudência ou com sabedoria, para ter também um aumento geral sobre as situações ou uma vista, uma perceção geral sobre as situações. O que faz com que vocês hajam com mais harmonia, mais justiça e soluções que trazem realmente resultados desejados. Gostei da vossa energia. Gostei da vossa energia agora. Vamos ver como é as áreas da vossa vida. Vamos entender primeiramente o porquê desta contemplação. A vossa energia. Finanças. Amor ou família. Qualquer vínculo. Situações que tenham um peso emocional para vocês. Trabalho ou estudos para quem está no ativo. E o conselho da espiritualidade. Olha, a carta do ermita no fundo do Dexem. Vocês vão estar um mês com muita introspeção. Muita introspeção. Atenção que o ermita, ele busca cura, ele busca soluções, ele busca direcionamento, ele busca luz no fundo do túnel, às questões da vossa vida. O porquê desta contemplação, o porquê desta energia de ermitano, digamos assim. Vocês têm o Papa. O Papa mostra-me, ou pode haver aqui uma avaliação realmente profunda, acerca das vossas conexões, contratos, alianças, vínculos. Também pode mostrar uma certa tentativa de fé, de esperança, novos conhecimentos, novos ensinos, que poderá fazermos agir com mais maturidade, com a tal segurança, ou com o tal equilíbrio. É como se vocês estudassem a situação. Ou tivessem fé sobre a solução, sobre a situação. A nível das vossas finanças. Vocês têm a Carta da Esperança. E aí eu digo que vocês estão com uma energia muito de vibrar em relação ao futuro, em positivo. Amor ou família. O dependurado. Trabalho e estudos. O diabo. E aí o Conselho da Espiritualidade. Vocês têm o mundo. Gente. É como se me mostrasse realmente que o vosso mês de Fevereiro, vocês vão estar muito... Muito na avaliação da vossa vida. Ou de várias áreas da vossa vida. Porque a nível das vossas finanças, vocês têm a Carta da Esperança. O que me mostra que vocês têm um objetivo, ou por menos um foco, em haver uma melhoria ou um... Melhoria ou um reconhecimento financeiro na vossa vida. Uma estabilidade financeira. A nível de amor ou família, que são as questões mais emocionais, ou os juincos mais emocionais, vocês têm a Carta do Dependurado. E a Carta do Dependurado é mais uma carta de avaliação, de tentar entender, tentar definir, tentar descodificar as situações às quais vocês estão, que não é fácil, ou que de alguma forma vos traz uma sensação de desconforto, mas é como se vocês quisessem ver para além da situação. Porque o Dependurado é uma carta de a gente alargar a nossa visão, ou ter uma visão de um todo e não somente daquela questão, ou sobre aquela pessoa. Em questões de trabalho, pode haver aqui ou questões de ambição, ok? Ou aqui pode ter a ver muito também concordar ciclos, situações tóxicas, em questões de trabalho ou estudos. Nós já vamos clarificar com o Tarot. A nível do conselho da espiritualidade, a espiritualidade aconselha-vos a concluir, concluir temas que devem ser concluídos, para vocês poderem entrar, ou começar a trazer uma energia de etapa nova. Mas para isso vocês têm que concluir etapas, ok? Vamos ver o que vos diz com o Tarot. Não sei qual é o Tarot. Eu peguei neste, mas eu tenho outro, e eu acho que este aqui vocês não conseguem ver muito bem as lâminas. Apesar de ser umas lâminas lindas, eu acho que este aqui é mais visível. Vamos ver como está. Apesar que este deck escorrega tanto, por isso é que eu não o uso tanto. As lâminas são muito brilhantes. É lindo, mas as lâminas ficam a desejar. É muito brilhante, e faz com que deslize facilmente. Apesar de eu achá-lo lindo assim. Mas, é a vida, não? Vamos lá ver. A nível do vosso Iorofante. Mostra-me por favor, o porquê do Iorofante na energia de Aquário. Para que não? Vocês têm oito de Bastos. Três de Ouros. e cinco de Copas. Gente, acredito que vocês estão realmente a avaliar aqui, como ainda agora vos falei. A vossa energia principal é o contemplar. É o observar de uma forma geral, ou aumentar a vossa observação, o vosso foco, ou para ter aqui uma maior compreensão. E isto pode ter muito a ver com questões de, como eu ainda agora falei, trabalhos em grupo. Trabalho em grupo não é só o trabalho profissional. O trabalho em grupo é o trabalho que nós colocamos a nível das nossas conexões, dos nossos relacionamentos também. Há aqui algum tipo de de situação ou de comunicação que pode-vos fazer entrar realmente no modo de avaliação. Em relação àquilo que vocês podem perder ou ganhar perante esta situação, perante esta comunicação, ou perante esta vossa escolha. Porque eu ainda agora vos falei, é como se vocês no mês de Fevereiro vão estar a avaliar profundamente diferentes áreas da vossa vida numa tentativa, numa tentativa de trazer soluções, numa tentativa de trazer harmonia, retificações, justiças na vossa vida. E daí vocês entrarem aqui muito com a avaliação sobre os prós e os contras dentro destas conexões, dentro destas alianças ou contratos. e a comunicação é uma forma de vocês também aprender, estudarem, buscarem a solução perante a situação. A nível das vossas finanças, a esperança, paz de espadas, uau, rainha de espadas, e sete copas. E sete copas. A nível das vossas finanças, pode haver aqui oportunidades, ok? Ou pelo menos, vocês sentirem que poderão ter mais do que uma escolha ou um caminho como opção a nível de melhoria das vossas escolhas. Só que vocês não vão fazer escolhas precipitadas, principalmente pela carta do paz de bastos e a rainha de espadas. Para mim, é como se vocês tomem decisões, mas muito baseada em toda a informação. É como se vocês sintam, ou venham realmente até vocês, formas, métodos de ganhar dinheiro extra ou trazer uma melhoria financeira, mas que vocês vão tomar decisões muito cautelosas. Por isso é que eu digo, vocês entram um mês com muita sabedoria, muito equilíbrio, é como se vocês entrassem com muita maturidade. Porque a gente, quando age nesta energia, é a nossa maturidade, ok? É quando nós já aprendemos algo na nossa vida e começamos a utilizar as nossas experiências e os nossos aprendizados como uma ferramenta de conhecimento, de informação. E é como digo, esta esperança existe, existe aqui a vontade de melhorar, mas é como se vocês não fossem com demasiado sede ao poço ou não tomassem decisões muito fantasiosas, mas a nível de decisões mais concretas, mais verdadeiras, mais mais seguras. Porque eu vejo-vos com uma mente muito de avaliação, avaliação, observação, avaliação. Parar para pensar. A nível de amor ou família. sete espadas. Quatro de espadas. E o dia que vos dizês estão muito mentais, vocês têm muitas espadas em cima da mesa. Vocês vão estar muito racionais. E o dez de bastos. Gente, a nível aqui da vossa energia de amor ou família, há realmente uma pausa. Porque o quatro de espadas é uma pausa. Mas é uma pausa que não é muito longa. É uma pausa necessária. É quando a gente sente que há necessidade de fazer uma pausa. Uma pausa para avaliar melhor a situação, para avaliar talvez as intrigas, para avaliar as coisas mal entendidas, mal percebidas, comunicações que podem só não ter sido muito bem feitas ou recebidas. É quase como se vocês queiram limpar quase como se fosse uma responsabilidade. Uma responsabilidade de vocês. A energia que eu sinto na vossa área de família é quando eu sinto que estou numa situação de avaliação profunda, como eu digo, dando uma pausa aqui que eu sinto que é necessária para avaliar tudo aquilo que eu acho que não foi positivo ou que não está a ser positivo no meu lado familiar ou emocional, a fim de quando tomar algum tipo de decisão em relação à minha nova perspectiva ou em relação à minha solução ou em relação àquilo que eu sinto que será justiça, harmonia e solução para esta questão e eu não carregue o peso da responsabilidade sobre a decisão. Entendem o que eu quero dizer? É quando a decisão recai em mim, neste caso recai em vocês e por vocês sentirem que esta decisão pode recair em vocês, vocês necessitam da tal pausa, de avaliar muito bem tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi bebido para que vocês quando tomem uma decisão final ou tal solução, vocês não carreguem o peso da decisão. O peso da decisão. É o que eu sinto aqui. Mas nada está decidido ainda. Nada está decidido. Ainda está em profunda avaliação. Em questão de trabalho. Trabalho, por favor. O que é o diabinho? A morte. Para quem está em trabalhos tóxicos, ó, três espadas, para quem está em trabalhos tóxicos, há uma finalização, ok? Trabalhos ou estudos? Já. Há uma finalização. Oito de copas. Está mais do que garantido. Aqui a nível de trabalho, gente, para pessoas que estão em uma situação tóxica, ou uma situação de dor para quem está desempregado e tudo mais, há uma mudança profunda na área de trabalho e estudos. Vocês vão em busca de algo melhor, porque oito de copas é quando eu sinto a insatisfação, sinto a dor e sinto que tenho que fazer aqui algo para que mude, para que mude esta situação. Para que mude esta situação. É interessante a vossa energia, a sério, é uma energia muito de é quase como se fosse ao mesmo tempo uma energia de agir de uma forma serena, de uma forma serena, de uma forma calma, pensada, meditada, mas ao mesmo tempo é como se houvesse uma força, um poder de decisão através desta vossa calmaria. Mostra-me o que é o mundo no Conselho da Espiritualidade. Olha, tem dourado outra vez aqui. E estou a dizer que vocês têm que concluir temas. concluir temas, gente, é necessário dois espadas e a estrela. Vocês têm que concluir temas definitivamente. Há algo que vocês têm que concluir, algo que vocês ainda não acabaram por decidir, o dois espadas há aqui uma certa indecisão, daí o tal dizer que vocês entram o mês de fevereiro, eu não, a Espiritualidade, dizer que vocês entram o mês de fevereiro com uma avaliação profunda em várias áreas da vossa vida. É como se vocês queiram trazer realmente um equilíbrio ou restaurar o equilíbrio na vossa vida ou em áreas da vossa vida e vocês estarem a agir de uma forma racional, mas ao mesmo tempo com uma racionalidade muito controlada, muito muito perpiscaz, muito madura, muito esperar o tempo certo com muita paciência, com muita compreensão. É o que eu sinto muito na vossa energia. É o que eu sinto muito na vossa energia. Gostam-me por favor. em relação à família, amor ou família. Mostram-me um pouco mais de amor ou família. Mostram-me que este sete espadas, sete espadas, o mundo, o que mais? O 8 de ouros, o esforço para completar esta tarefa. Por isso é que vim agora a falar que é como se vocês não queiram carregar o peso da decisão e a barra da fortuna. Gente, há definitiva, definitivamente algo a nível de amor ou família que vocês querem completar. Há um esforço em completar. Completar é solucionar, é dizer aquela situação para mim tem que ficar esclarecida de uma forma ou de outra. Ok? Afim de vocês concluírem esta etapa, concluírem este ciclo. Concluir esta etapa, concluir este ciclo. É como se algo tenha que ficar muito bem claro, muito bem definido na vossa área emocional. Seja para ficar, seja para ir. Entendem? É quando eu digo assim, olha, esta decisão é a decisão que eu vou tomar e estou consciente. Vamos concluir esta etapa, mas consciente. É a energia que eu sinto muito para vocês. Muito mesmo. Mostra-me um pouco mais sobre a área de trabalho, por favor. Oito de espadas. Há aqui realmente algo limitante na área de trabalho. Oito de espadas. Algo tóxico, algo limitante. Há um novo, uma nova aprendizagem, um novo trabalho, uma nova experiência a nível profissional ou de estudos. Há cabaleiros de espadas através de uma decisão rápida e concisa. Rápida e concisa. Mostra-me aqui as finanças. Porquê que está este sete copas aqui nas finanças? Sete copas. Oito de copas. Reina de ouros. E o sete de espadas. Vocês não querem cometer erros. Vocês não querem definitivamente cometer erros nas vossas finanças. Por isso, a tal avaliação profunda, mesmo existindo aqui novas formas, novos métodos, novas oportunidades, novas saídas financeiras, para sair da insatisfação financeira. É como se vocês, desta vez, quisessem estar não somente seguros das vossas decisões, mas saberem que estão a lidar ou a cuidar melhor das vossas finanças para não repetirem erros do passado ou cometerem falsas decisões ou decisões erradas, decisões que vocês possam arrepender depois no futuro. Gostei da vossa energia. energia. Vejo-vos muito maduros, muito maduros mesmo, muito seguros, muito firmes daquilo que deve ser feito ou não referente às vossas vidas. Ok? Gostei da energia. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem referente ao mês de fevereiro. deixem o vosso like, o vosso comentário para que também eu consiga ter a noção das mensagens para vocês, para as vossas vidas. Da minha parte, o meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.